Estamos a Pitões das Unhas, das Unhas, Sério, para só estamos a ser Pitões das Unhas. Eu tenho aqui um mosteiro e depois tem a cascata. Nós estamos a andar, mas não sabemos que essa é por aqui. É, deve ser. A rota passa por aqui. Depois vamos ver a cascata está a choviscar um bocadinho, mas... Este é só passageiro. É só passageiro. O Nacho vem connosco. Ele está muito excitado porque aqui tem cheiro de vacas e possivelmente cabras. Não, cheira a vaca. Cheira mesmo dos estrumes da vaca. E pronto, mas quando ele começar a ficar cansado deve acalmar. Esperemos nós, porque senão vamos da rastão. Tchau. 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 E ainda bem que eu tirei os frascos daqui e nós tivemos que tirar os frascos porque isto também andava e eu pus todos dentro do lava-lessas. Portanto agora temos que pôr tudo no sítio. Mas parece que passou aqui um furacão. E agora estamos aqui ao pé de Xertelo. Estamos mesmo ao pé do início da rota que vamos fazer amanhã, que é às 7 lagoas. Depois o Cristiano deverá levar-nos de carro até mais próximo da rota. A Nacho viu muitas aquinhas, eu vi muitas aquinhas pelo caminho. Nunca vimos um Nacho abanar tanta cauda. Eu adoro a serra. Mas está muito cansado, olha para isto. Estás cansado? Estás na hora de ir dormir. Tranquilo? Nparta garota? Vamos tentar. Vou fazer aqui umas almôndegas sestarianas. Vou fazer, elas já vêm feitas né? e aqui um esparguete fresco, também comprámos lá no Perk e um molinho de tomate que está aqui, portanto, refeição bastante fácil E agora, baby, got me losing, got me losing my concentration Dê só o skill sem que você abre pacotes Já deu para perceber porque é que a Andrea cozinha aqui em casa e espero bem que ela consiga lavar bem a loiça porque normalmente quando ela lava a loiça há sempre inundações na carrinha por isso é que normalmente os papéis estão ao contrário e pronto, deu para ver alguns percalços o pacote de esparguete foi bem aberto o molho de tomate salpicou-me todo enfim só cozinho agora para o próximo mês então espero ao menos que seja bom Bom dia, malta Bom dia hoje vamos então ter com o Cristiano, a namorada da Andrea não, aliás, eles vêm ter conosco eles vêm ter conosco e alteração de planos não vamos fazer a rota decidimos em conjunto ir ver umas cascatas e ver vários pontos em vez de estarmos a perder tanto tempo só num e até nem sabemos como é que o Nacho se vai portar sim, em vez de estarmos a fazer uma rota completa vamos de carro vemos vários pontos de interesse sim, que até é bom para nós porque de carrinha se calhar não podemos aceder a certos pontos tão facilmente sim, e assim vemos também mais ou menos onde é que nós até onde nós podemos ir com a carrinha pronto, fazer assim um é, vai ser porreiro e depois amanhã podemos nós fazer a rota porque este se pode até porreiro sim para proletarmos e agora estamos aqui à espera deles já temos as coisas preparadas o Nachinho o Nachinho está a descansar antes de ir para ver se descansa antes de ir o Nachinho está a descansar antes de ir para ver se descansar antes de ir para ver se descansar antes de ir para ver se descansar antes de ir já está ali do outro lado e isto está carregado gente hoje é domingo vejam bem isto não é tipo as fotos que vocês vêem ali a ponte está cheia de pessoas aqui o pessoal a saltar lá para baixo e ali também está cheio de pessoal e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Já chegámos à carrinha, estamos mortos em Cuidonaccio. Nós não falámos muito, mas o dia foi excelente, foi tão ocupado. Sim, estivemos sempre ocupados a fazer coisas. Sim, eles deram muita paciência para mostrarmos os sítios todos e levaram-nos a tantos sítios diferentes. Nós filmámos muita coisa, mas não filmámos realmente a explicar-vos e não vamos explicar-vos agora. Estamos muito cansados. Amanhã voltamos a falar, mas agradecemos muito ao Cristiane e à Andreia por terem estado tanto tempo connosco. É a verdade que conseguimos falar. Bem, nós falamos amanhã melhor. Até amanhã, pessoal. Ok, e acabámos por não dizer mais nada. Ou pelo menos nós achamos que dissemos, mas não encontramos o clipe. Não encontramos o clipe que supostamente falámos sobre o nosso dia com o Cristiane e com a Andréia. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Nós estávamos tão cansados nesse dia também que acabámos por não falar mais nada. Sim. Mas nós queremos agradecer muito porque o Cristiane e a Andreia ofereceram-se para nos levar aos sítios mais icónicos dos jureus para nós não termos que andar com a carrinha e foi espetacular. Durante o dia todo estiveram connosco, para trás, para a frente e se não fossem eles, nós não tínhamos ido a estas cascatas. Sim. Porque o acesso, nós vimos que era tão complicado para a nossa carrinha e a experiência que temos é que nós não iríamos conseguir ir até esses sítios e, epá, é obrigado. Eles vieram desde, pronto, desde um bocado longe, desde Vizela e Guimarães para ter connosco e nós agradecemos muito a disponibilidade. E tiveram muita paciência o dia todo, foi desde manhã até à noite mesmo. E foram os nossos melhores dias nos jureus e os melhores dias da viagem, sem dúvida. Estamos muito agradecidos, obrigado a Cristiano e a Andreia. Obrigado, muito obrigado. E quero agradecer também porque eles trouxeram uma lembrançazinha com o nosso logo e está muito, muito fixe. Obrigada. Sim, nós gostamos muito. Nós gostamos muito e andamos sempre com ela na carrinha. Também tirámos uma polaroide que está aqui na parede e também andam sempre connosco, portanto, agradecemos imenso. Nacho também agradece, ele está agora ali à janela. Nacho! Nacho! Diz olá aos seus amigos! Olá! E pronto. Vamos terminar o vídeo. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!